Feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz vida nova, é assim que nós começamos o nosso Sorrindo para a Vida no dia de hoje, celebrando esta festa, a festa maior, a festa da nossa salvação, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, Jesus Cristo matou a morte, venceu a morte e destruiu o inferno para dar vida a mim e a você, Ele nos substituiu no castigo que nos cabia e trouxe a nós a liberdade, esta é a festa que nós estamos celebrando, esta festa da ressurreição, da vida nova, da libertação, da cura das nossas feridas, então com certeza é uma grande festa, Feliz Páscoa para você, quando a gente deseja Feliz Páscoa, é tudo isso que nós estamos desejando, libertação, salvação, vida nova em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou, porque Ele nos libertou, nós somos verdadeiramente livres, aleluia, é assim que a gente começa com o coração cheio de esperança e com muita alegria, que essa alegria alcance você, seja bem-vindo você de todo o Brasil e além Brasil, eu sei que tem pessoas de fora do nosso país, brasileiros que estão aí instalados, alocados, que estão morando fora do nosso país e que hoje, nesse momento nos acompanham, rezam conosco, Feliz Páscoa para você, seja bem-vindo ao nosso programa, tem uma palavra direcionada a você, Deus quer falar ao seu coração, seja bem-vindo você da Rede Canção Nova de rádio, que alegria podermos nos encontrar também através das ondas eucarísticas, espalhando o amor pelo ar, este é o nosso slogan, nós espalhamos o amor pelo ar, espalhamos esta festa da ressurreição, hoje eu já começo até dando esse recadinho, terminando Sorrindo para a Vida, eu já vou lá para a Rede Canção Nova de rádio, porque nesse dia da ressurreição, nós também celebramos a cada dia 2 e nós transferimos, porque no dia 2 foi a sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, mas no dia de hoje, a Canção Nova como corpo, a Canção Nova em todo o Brasil, rememora, celebra também o batismo no Espírito Santo, o jubileu de ouro, 50 anos de batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas, que também transborda e faz a Canção Nova acontecer, então seja muito bem-vindo, quem está pelo Youtube, quem está pelo aplicativo da TV Canção Nova, não importa os meios, o importante é que nós como família, no dia de hoje, celebramos a festa da ressurreição, eu já te apresento os meus irmãos que estão aqui, para celebrar comigo e com você, começa com ele, Márcio Mendes, Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para você também, Val, fez boa passagem? Fiz, excelente Márcio, com os irmãos, com a família, e aí eu digo família Canção Nova, porque eu recebi tantos recadinhos, muito obrigada viu? A vocês que pelo Instagram, aqueles que tem o meu telefone também, foram se manifestando e desejando esta Feliz Páscoa, então muito obrigada pelo carinho, foi muito bom Márcio. Páscoa quer dizer isso, quer dizer passagem, passagem de uma vida velha, de uma vida sem Deus, para uma vida com Deus, e a gente sabe que muitas coisas que nos fazem sofrer, que nos desgastam, que pesam sobre nós, é porque na verdade essas coisas são sem Deus, todos nós temos um punhado delas na nossa vida, não é? A passagem é justamente isso, a Páscoa, deixar aquilo que tira a nossa vida, para nós ingressarmos numa nova vida com Cristo Jesus. A morte foi vencida, essa é a fé dos cristãos. Nós cremos na ressurreição e a ressurreição é o fundamento da nossa fé, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, vazio seria tudo isso que nós fazemos. Vazia seria, seriam as nossas palavras, vazio seria o sorrindo para a vida, ia ser um programinha de motivação, não é? E de motivação vazia, mas nós estamos aqui todos os dias para nos lembrarmos uns aos outros de uma verdade que alimenta a nossa vida, fundamenta a nossa esperança e é a verdade que nos espera, uma verdade que em breve todos nós experimentaremos de uma maneira plena, qual é? A ressurreição é real, não é? Cristo ressuscitou, aleluia! Verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Por isso aqueles que creem não entram em desespero, mesmo quando perdem os seus entes queridos, porque nós sabemos que essa perda não é definitiva, não é para sempre. Nós nos despedimos porque logo mais nos encontraremos. Esses dias eu até brincava aqui com a Val, que a gente falando, né, das despedidas que tivemos de fazer dos nossos entes queridos e a Val usou uma expressão muito comum, não é? Que retrata bem o que é ali um enterro, ela diz aquele momento do último adeus. E eu dizia para ela, ou talvez do até breve, não é? Porque daqui a pouco nós estamos indo também, não é? E não nos despedimos com aquela angústia mortal, não é? Nós nos despedimos com a esperança do reencontro. O coração dói de saudade, mas quem tem Cristo no seu coração, quem tem fé em Deus, o coração dói de saudade, mas não de desespero. Jesus está vivo, ressuscitado e nesta manhã quer dar a sua vida a nós. Coloco aqui à sua disposição a palavra de Deus que está no Salmo 71, versículos do 9 ao 14, depois versículos 20 e 21. Guarde aí esta palavra, por favor. Isso mesmo, já vá abrindo a palavra de Deus, já vá anotando, papel e caneta na mão, que bonito ver que muitas pessoas participam desta forma. Acho bonito quando vocês mandam lá no Instagram, principalmente, a foto com a Bíblia, o caderno, todo mundo a postos munidos para viver essa experiência com a palavra de Deus. É isso mesmo, tá bom? Já pegue aí, já fique pronto. E por falar em pronto, nós estamos nos preparando, nos aprontando para a festa da misericórdia. Próximo domingo, a grande festa da misericórdia. E aí o Davi, um abraço a toda essa equipe maravilhosa do Davi, que trabalha com os nossos materiais de evangelização, que vai pegando aquilo que diz da espiritualidade da canção nova, a nossa forma de rezar, de nos direcionarmos a Deus e vai transformando isso em produtos, em materiais que vai nos recordando e nos ajudando a manter essa espiritualidade, porque a gente tem que sustentar a nossa fé e esses materiais vão nos ajudando. Então, o Davi preparou para nós, gente, um kit Festa da Misericórdia. Vou, inclusive, pedir para o Rafael e para a Gabi, para a partir da semana que vem, a gente ter o kit aqui para mostrar para vocês. Vou vir com as camisetas ao longo da semana para você conhecer. Tem duas camisetas de maneira especial que eu quero apresentar, o meu já usei aqui no programa. Mas, além das camisetas, nesse kit especial, a gente tem o livro Pequeno Manual da Divina Misericórdia. Você conhece esse livro? A gente vai estar apresentando para você, para quem quer experimentar e conhecer mais das revelações de Jesus Misericordioso à Santa Faustina. Então, tem esse livro, Pequeno Manual da Divina Misericórdia, está à sua disposição no kit. Tem o folheto Revelações e Promessas da Imagem de Jesus Misericordioso. É um folheto explicativo do que significa a estampa de Jesus Misericordioso, os raios, as mãos, para que a gente conheça melhor a espiritualidade, porque não é simplesmente uma imagem de Jesus, mas ela retrata uma forma de oração e ela retrata as promessas de Deus para nós. Então, vale a pena a gente conhecer, rezar, porque assim a gente consegue, inclusive, experimentar ainda mais, com mais profundidade, a misericórdia de Deus. Então, tem esse folheto também. E tem o texto da Divina Misericórdia em acrílico, é o texto, onde você tem a oportunidade de, como nós da Comunidade Canção Nova, todos os dias, às três da tarde, nos voltarmos para a cruz de Cristo, refletirmos a misericórdia ou, como costumeiramente eu sei que muitas pessoas param para rezar o texto da Divina Misericórdia. Então, tem o texto também para você, além dos vestuários que eu te falei, né? Feminino, eu sei que tem duas camisetas, não sei se para os homens tem também duas, mas uma eu sei que tem. Então, você dá uma conferida lá no nosso site, no loja.cansaonova.com. Loja.cansaonova.com. A gente já está se preparando para a Festa da Misericórdia. E aí, se você adquirir os materiais antes, aí até o domingo, com a graça de Deus, já chega até a sua casa e aí, quem sabe, você pode mandar as fotos aí, já também participando conosco, mas também com esses materiais de evangelização, que com certeza vão ser auxílio para você nessa caminhada. Fico apresentando os meus irmãos aqui na bancada, ele está conosco. Eu já começo desejando a ele também feliz Páscoa, Emanuel Stênio. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Feliz Páscoa. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. E é isso que é a nossa razão de nos entregar nessa missão de evangelizar, na Canção Nova, anunciar que ele está vivo, né? E porque ele está vivo, ele vive em nós e um dia nós também, como já foi dito, iremos ressuscitar na vida eterna. Então, que Deus abençoe a todos nós, nos enchamos de alegria, que durante esses próximos dias, que é a oitava de Páscoa, sejamos aqueles que celebremos essa festa, né? Que não seja apenas um dia, assim, mais um dia. Não, não é um dia normal. É uma festa. Uma festa para nossos cristãos, para nossos católicos, a Páscoa. A maior festa da nossa religião. Para muitos, alguns pensam que o nascimento de Cristo é a data mais importante. Sim, ela é muito importante. Mas o momento mais importante do ano é o que nós celebramos nesse final de semana que passou e que se estende para os próximos dias. A igreja pega esses oito próximos dias para dizer, olha, é como se fosse um dia só. De tamanha grandiosidade que é esse dia da ressurreição do Senhor. O túmulo está vazio. Isso nos traz esperança. Isso nos traz, alimenta a nossa fé, né? A certeza da ressurreição. A certeza da vida eterna. E enquanto o Márcio trazia isso, enquanto vocês falavam, eu me lembrava assim, tocava no meu coração uma coisa que eu tenho refletido nesse tempo. A gente tem tocado muito na morte nesses últimos tempos, né? De pessoas próximas, de amigos, de parentes, no mundo. A gente tem trazido, não que as pessoas não morriam antes, mas se transformou em algo muito mais... Frequente, né? Frequente. E tem sido utilizado. E próximo de nós, né? Exatamente. E eu me recordo que hoje Deus nos chama, pelo menos a mim, e eu quero partilhar isso aqui no início, que a gente nunca esqueça do céu. Aquilo que o Márcio disse, né? Talvez seja um até breve. Mas isso é bonito. Saber que a nossa vida está em Cristo, né? Que nós somos para a eternidade. Somos feitos para a eternidade. Então, que aos poucos, gere em nós a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. Então, é o que eu desejo para você. Exatamente. O desejo de céu. O desejo das coisas do céu. Às vezes a gente fica muito apegado a essa terra. Talvez a gente seja uma geração não tão sofrida quanto os nossos avós, bisavós, né? A gente tem tantas facilidades. A gente sinta prazer. E é bom estar aqui. E a gente, por causa disso, talvez esquece um pouco da eternidade. Os mais antigos, que talvez sofriam muito, né? Não tinham tantas regalias, né? Uma boa cama, uma boa comida, não é? Não tinha tanta coisa boa assim à disposição. Talvez eles tinham mais consciência de que a alegria verdadeira era o céu. E tudo que a gente tem hoje é pra glória de Deus, é claro. É muito bom. Mas pode nos tirar desse foco do céu. Vamos voltar o nosso coração para o céu, né? Voltemos o nosso coração para o céu, aproveitando que Jesus ressuscitou. Amém! Aleluia! Então, que seja também essa a nossa intenção de oração. A gente percebe, como o Emanuel falou, toda liturgia nos ajuda a celebrar isso, né? Eu estava acompanhando a missa das sete, enquanto eu me preparava para vir para cá. E aí, Padre Donizete falando, e teve glória na missa, e a humilhia e tudo mais. É pra nós celebrarmos verdadeiramente esta ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abra o seu coração e viva de verdade esta celebração eucarística. E esta celebração da Páscoa, vou dizer assim, não é melhor? Esta celebração da Páscoa que todos nós estamos inseridos nela. Eu já quero trazer uma intenção de oração, falei desse desejo do céu que todos nós precisamos ter. Mas também, como vocês e o Emanuel ia dizendo, eu também compartilho as alegrias e as dores. Semana passada eu falei, hoje está completando sete dias, que a minha prima Maria, ela está entubada lá em Ubar, Minas Gerais. E tenho colocado ela, a minha família, vocês sabem, pelo sangue de Cristo. No sangue de Cristo, eu tenho muitos irmãos, graças a Deus. Mas a minha família sanguínea, ela é pequena. Então, claro que o meu coração sofre, mas também nessa esperança, nessa certeza. Falei, Deus, obrigada. Mais uma oportunidade de acostumar o meu coração a confiar em Deus, em pôr em Deus a minha segurança, e em desejar o céu para mim e para os meus. Às vezes a gente se sente impotente, não sei se você é assim, né? Mas me sentindo impotente, dizendo assim, eu sei que o melhor é Deus quem pode dar, que pode oferecer. Então, eu me uno a tantas pessoas que, como eu, hoje, tem seus entes queridos hospitalizados ou submetidos a algum tipo de tratamento. A gente reza junto hoje, combinado assim? Vamos apresentar a Deus os nossos amores, vamos apresentar a Deus as pessoas que são importantes para nós. Quem acolhe o nosso pedido, viu, Rodrigo? Acolhe o meu aí. Acolhido. E acolhe também o de tantos irmãos e irmãs que rezam conosco nesta hora. Rodrigo Carpanello já está postos, viu, gente? Pronto para acolher você. Feliz Páscoa, meu irmão. É isso mesmo. Feliz Páscoa, queridos. Feliz Páscoa, gente. Vocês estão aqui nos acompanhando. Já vou deixar logo aí as formas para você participar conosco, deixando seu testemunho, deixando seu pedido de oração, mandando suas fotos para nós, porque aqui, você junto conosco, sorri para a vida, todas as manhãs. E a Páscoa, Jesus ressuscitou. Sorrindopravida, arroba, cansaonova.com. Esse é o nosso e-mail. Mande para nós seu testemunho durante o programa aqui mesmo. Você está assistindo, já vai digitando aí seu testemunho, mande para nós. Vai ser um poder, um prazer receber aqui seu testemunho e a gente partilhar, tá bom? Também no nosso Instagram, arroba, sorrindopravida. Tem a fotinha lá, você pode deixar seu comentário, seu pedido de oração e interagir conosco durante aqui o nosso programa. E, gente, eu gostaria de ler aqui para vocês um testemunho da Lisalda. Ela mandou uma mensagem curtinha para nós, mas ela se referiu a toda a transmissão que o sistema de comunicação da Canção Nova fez durante esses dias da Semana Santa, de forma especial, o trido. Muitos, nós sabemos que acompanhou aí pela TV, por conta das igrejas estarem fechadas e com a graça de Deus, a Canção Nova pôde levar para você e para tantas pessoas todo esse mistério, né? Desse trido, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus. E a Lisalda mandou assim para nós. Eu estou assistindo a Via Sacra, que terminou agora. Momento de muita graça. Renovo das forças e da fé. Meu Deus, muito obrigado por este momento de graça que a Canção Nova pôde nos transmitir através da TV Canção Nova. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Na verdade, a celebração do dia todo foi muito rica e eu acompanhei tudinho. É por isso que eu ajudo e sou feliz por acompanhar a Canção Nova. Obrigado pelo sim de cada um de vocês. E agradecendo a Lisalda que nos acompanhou, agradeço a todos. Que tiveram ligadinhos conosco aqui. E já mostrando as fofurices para começar o nosso dia e já rezarmos logo em seguida. Eu quero mostrar para vocês aqui o e-mail da Tamara. Ela mandou para nós assim. Bom dia, bancada sorrindo para a vida. Venho aqui mostrar a vocês minha princesa, Luísa. Com a camiseta de São Miguel Arcanjo, que a vovó Marilsa deu de aniversário para ela. Sou evangelizadora porta a porta e grata a Deus pela Canção Nova. Uma obra tão abençoada que salva vidas com sua evangelização. E eu quero mostrar para vocês aqui a fotinha da Luísa. Já viu, né, Marilsa? Olha a pose. Eu já estava pegando foto aqui, ó. Eu fiz o seu olho espichado ali. Cresci meu olho ali em cima do palco. Olha só. Um beijo do tio Márcio para você. Linda, Luísa. Que fofa que você ficou com essa camiseta. Olha a mãozinha na mão. São Miguel Arcanjo. Olha, tercinho na mão, camiseta de São Miguel Arcanjo. E uma das coisas que eu mais gosto nessa camiseta, gente, isso eu falo constantemente aqui. Não é simplesmente a beleza, mas a oração que vem nela. Porque é uma súplica a Deus pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Nós recorremos sempre a Deus. Mas nós sabemos que Deus tem os seus meios para fazer sua vitória se estabelecer na nossa vida. Muitas vezes Ele usa a mão estendida de um amigo. Às vezes o colo de um pai, de uma mãe. Outras vezes a intercessão de seus santos. Muitas vezes a intercessão dos anjos na nossa vida. Mas é Deus sempre quem nos atende. E essa oração de São Miguel Arcanjo é uma oração poderosíssima na luta espiritual que nós travamos todos os dias. Porque como disse Jesus, a cada dia o seu cuidado, a cada dia a sua luta, né? A cada dia os seus trabalhos. E a oração é que nos sustenta, né, Márcio? A oração nos sustenta, Rodrigo. É isso mesmo. E teve uma família, gente, que nos mandou uma foto aqui. Eu achei muito bonito porque eles passaram a Páscoa reunidos em casa por conta da pandemia, né? Eles mandaram assim pra nós. Gostaríamos de compartilhar com vocês nossa primeira Páscoa só nós, da nossa família. Devido à pandemia, não pudemos estar com os nossos parentes, amigos e pessoas queridas. Sabemos da importância desse distanciamento por momento. Na certeza de que logo estaremos juntos de novo. E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa semana chegaram nossas camisetas da medalha das duas cruzes. Foi uma Páscoa muito abençoada, de muita oração e amor, acompanhando tudo pela TV Canção Nova. Na foto estão eu, Daniele, meu esposo, Lorinei e nossos filhos amados, Bernardo e Mariana. Um grande beijo a todos e parabéns pelo programa maravilhoso. E que nos fortalece a cada dia. Eu quero mostrar aqui a foto dessa família. Eles passaram aqui a Páscoa com a camiseta da medalha das duas cruzes. E eles mostram pra nós aqui a família toda reunida. Nossa! Todos ali. Lindo demais, né? Bem vestidos com a camiseta da medalha das duas cruzes. Na cor branca. Linda. Pra celebrar essa vida nova. É isso mesmo. E eu já quero trazer pra vocês agora, gente. Pra gente já rezar. A gente sabe que o testemunho, ele sempre porta uma manifestação da graça de Deus, né? Então pra nós já entrarmos em oração, rezarmos pra que Deus possa conduzir todas as coisas nesse dia de hoje e nos trazer a sua palavra. A Milene mandou pra nós assim. Dai graças porque o Senhor é a nossa força. Ela abriu o e-mail dessa forma. Há exatos três meses e quinze dias, foi descoberto um cisto pilonidal na região do cóccix da minha filha Milena. Lembro-me que ela reclamou de uma dor comigo, mas eu não tinha me dado tanta atenção. Sem reação nenhuma, porque ela só reclamava de uma pequena dor. E a dor foi só aumentando. Deus, com sua infinita misericórdia, me levantou daquela cama e corri para o médico. Onde ela, de imediato, foi solicitada uma cirurgia de urgência para amenizar a dor. Foi retirado ali duas seringas de pus daquele cisto. A dor dela era tão grande que ela não sentia aquelas agulhadas. Deus foi tão bondoso que logo entrou no consultório a médica e já saiu correndo com ela para resolver tudo o que era preciso naquele momento. Dentro de quatro dias, minha filha já estava internada para realizar a cirurgia às pressas. Uma cirurgia muito delicada. Com três meses, veio a cicatrização. E o médico foi bem franco que a cada dez cirurgias desse tipo, duas precisam reabrir para serem refeitas. Para o meu desespero, na semana seguinte, após a cicatrização completa, a cirurgia começou a sangrar e não foi pouco sangue. Retornei ao médico e o diagnóstico foi o mesmo. Provavelmente terá que refazer a cirurgia. Foram quinze dias de total desespero. Mas ao mesmo tempo, eu me agarrei na oração. Ao terço da misericórdia, ao terço mariano. Tive muitas pessoas orando por nós. E no dia 2 de fevereiro de 2021, eu não consegui dormir nem um pouco à noite. Eu passei a noite toda orando pela recuperação da cirurgia da minha menina. Senti o agir do Espírito Santo sobre nós. Coloquei minhas mãos sobre a cirurgia e orava. Passei a noite ligada na Canção Nova, assistindo a reprise do programa Sorrindo para a Vida, que confirmou a cura da minha filha e alimentou o nosso coração de esperança. Foi uma noite toda aclamando pelo poder de Deus. E hoje o milagre aconteceu. Não tem nada aberto. Não sai nem uma gota de sangue da cirurgia. Estou aqui com as fotos de quem quiser vê-la. E ela mandou a foto para nós aqui da Milena. E eu vou mostrar para vocês já. Agradeço primeiramente a Deus. E em especial a Janice, que foi a médica que teve toda a atenção para conosco. Agradeço todos que oraram por nós e estiveram nos sustentando com suas orações. O nosso muito obrigado. A palavra de Deus diz que o Senhor faz forte o cansado e multiplica a força aos que não têm o seu vigor. E ela manda aqui a foto da Milena, a sua filha, que foi curada desse processo. O procedimento deu tudo certo, graças a Deus. E mostrando aqui a foto da Milena, aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus que ouviu as orações da mãe. Que suplicou. Milena que recuperou desse procedimento. Linda. E com esse testemunho de fé, gente, de quem recorreu à oração. Vamos nessa hora, rezarmos aqui junto conosco na bancada, cantarmos. Para que a palavra de Deus que sustentou essa família também sustente a nós nessa cidade. Uma das coisas mais bonitas desse testemunho é a confiança de que a oração não dispensa a intervenção, os cuidados médicos. Isso. É muito bonito isso. Uma coisa não dispensa a outra. Quantas pessoas que têm profunda confiança em Deus, diante de uma enfermidade que abateu-se sobre a própria pessoa, ou sobre alguém que ela amava, recorreu aos médicos, sem perder uma gota da sua confiança em Deus. Quantas vezes nós vemos Deus agir através dos médicos, através dos medicamentos. Então, não é uma demonstração de fé, gente. Abrir mão do médico, ficar retardando o tratamento, negligenciar a tomada dos medicamentos, ser infiel em relação à medicação que foi prescrita. Isso não é testemunho de fé. Isso é prova de ignorância e isso é tentar a Deus. Não é esse o caminho. Confie em Deus e obedeça ao que o médico lhe diz. E peça a Deus que guie o médico nas suas orientações. Ou até mesmo, de repente, guie você a um profissional de maior experiência. Às vezes isso acontece no meio ali do tratamento. Mas sabemos que Deus nos acompanha em todos os momentos. Algumas pessoas obtêm essas graças de forma direta, de uma forma mais chamativa aos nossos olhos. Abriu-se para Deus e às vezes nem foi preciso a intervenção do médico. Isso acontece muito também. Mas o fato do médico intervir, cirurgiar a pessoa, prescrever os medicamentos, fazer o tratamento, isso em nada se põe como obstáculo à nossa fé ou ao envolvimento de Deus nesse processo de cura. Eu concordo com essa mãe e sei que essa família testemunha isso para nós. Que pelas mãos dos médicos, Deus fez um grande prodígio na vida dessa moça linda. É verdade. E para mim o que me chamou a atenção, Marta, foi porque o médico disse que talvez precisaria de uma segunda intervenção. Isso. E ela rezou e pediu a Deus que ele intervisse. E ela disse assim, eu passei uma noite rezando. De que forma que ela passou rezando? Acompanhando toda a programação da Canção Nova. A reprise. E ela disse, e foi na reprise que Deus confirmou que ele estava intervindo. E de fato, por isso que a gente diz a você, por que a gente reprise os programas? Por que a gente deixa à disposição no YouTube, em outros canais, as palestras? Porque Deus sabe a hora certa de agir e de confirmar no seu coração aquilo que ele está fazendo. Deus, ele age. A graça de Deus atua também nas reprise. Porque Deus é sempre atual. A palavra de Deus, ela é sempre atual. Quando Deus está proferindo a sua palavra através do Márcio, Padre Adriano Zandonano. Enfim, numa pregação, um momento de oração. É Deus agindo ali. O Márcio pode estar dormindo na hora da reprise, viu? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está ali manifestando o seu poder. Então, obrigada a todos vocês que ajudam a Canção Nova a se manter 24 horas. Entende a importância de uma programação 24 horas? Porque Deus, ele quer estar também, como sempre está, à nossa disposição dia e noite. Obrigada a você, sócio, que nos ajuda a sustentar esta programação nas 24 horas do dia. Amém. Deus lhe pague. Frase do dia, vamos lá? Tá pronto pra anotar? Olha só, é de Santo Agostinho, hein? A ressurreição do Senhor é a nossa esperança. Enche-se de esperança porque, de fato, ele está vivo, viu? Ressurrecto no meio de nós. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria. Alegria, meu irmão. Feliz Páscoa. Meu abraço a Paula e o Sapo. Eles não estão aqui na bancada, mas estão no nosso coração sempre. Então, meus irmãos queridos, companheiros de missão, Feliz Páscoa pra vocês também. Vamos cantar, Emanuel. Com alegria, vamos cantar e declarar que ele está vivo. Quando estamos reunidos em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito conduz Seu poder se manifesta Sentimos sua luz Quando estamos reunidos em nome de Jesus Quando estamos reunidos em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito conduz Seu poder se manifesta Sentimos sua luz Quando estamos reunidos em nome de Jesus Ele vive e ressuscitado Ele vive, ressuscitado está Ele vive, ressuscitado está O Seu reino se estende sobre este lugar A Sua glória Revelará Quando estamos reunidos em nome de Jesus Ele vive, ressuscitado está O Seu reino se estende sobre este lugar A Sua glória revelará Quando estamos reunidos em nome de Jesus Quando estamos reunidos em nome de Jesus Ele está no nosso meio Seu Espírito conduz Seu poder se manifesta Sentindo Sua luz Quando estamos reunidos em nome de Jesus Quando estamos reunidos em nome de Jesus Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Salmo 71 Versículos do 9 ao 14 Salmo 71 Versículos do 9 ao 14 E depois no finalzinho Os versículos 20 e 21 Nos diz assim a palavra de Deus Não me rejeitos no tempo da velhice Não me abandones Quando diminuem minhas forças Pois contra mim falam meus inimigos Os que me espreitam tramam juntos Deus, Deus o abandonou Persegui-o, agarrai-o Porque não há quem o liberte Ó Deus Não fiques longe de mim Meu Deus Meu Deus Vem logo ajudar-me Sejam confundidos e aniquilados E aniquilados os que me acusam Sejam cobertos de infâmia e de vergonha Os que querem me arruinar Eu, porém, não perco a esperança Multiplicarei teu louvor Eu, porém, não perco a esperança Multiplicarei o teu louvor Versículo 20 Fizeste-me provar muitas angústias e desventuras Tornarás a dar-me vida Me farás subir de novo dos abismos da terra Aumentarás minha grandeza E outra vez me consolarás Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Que bela oração Para fazermos nesta manhã de Páscoa Porque esta é a oração Daquele que ressuscitou Daquele que ressuscita Daquele que ressuscitará Senhor, não me rejeites Quando já não tenho forças No momento da velhice Quando eu já não valho pelas minhas forças Quando eu não consigo me impor por mim mesmo Não me rejeites, ó Deus No tempo da velhice Não me abandones Não me abandones, Senhor Neste momento em que as minhas forças diminuem Pois contra mim falam meus inimigos Os que me espreitam Tramam juntos Deus o abandonou Perseguiu Dizem os inimigos Deus o abandonou Dizem os inimigos Perseguiu Agarraio Porque se Deus o abandonou Não há quem o liberte Ó Deus Não fiques longe de mim Vamos rezar Vamos pedir essa graça a Deus agora Ó Deus Não fiques longe de mim Meu Deus Vem logo ajudar-me Peça isso a Deus agora Onde quer que você esteja Seja o que for que você esteja vivenciando Talvez essa Páscoa tenha sido a mais feliz da sua vida Família bem pertinho Faltou ninguém porque ninguém foi pra longe Tempo de estarmos mais reclusos Mais recatados Não é? Talvez isso tenha favorecido Passar essa Páscoa em família Louvado seja Deus Pode ser também que essa tenha sido a Páscoa mais difícil Da sua vida Por todo o contexto que você está vivendo Pelas coisas que aparentemente estão faltando Pelas dificuldades vividas dentro de casa Pelas dificuldades vividas fora de casa Alguns talvez digam Parece que sofrimento nunca é demais Está sempre chegando notícia nova Sofrimento novo Como se não bastasse a situação já não ser boa Ainda me veio mais essa Talvez tenha sido Ou esteja sendo A Páscoa mais difícil da sua vida Para você Para cada um de nós Nós temos esta palavra em nosso favor Nós temos esta oração Que enche a nossa boca e o nosso coração Deus Ó Deus Não fiques longe de mim Meu Deus Vem logo Ajudar-me Porque os meus adversários Se riem de mim Mas sejam confundidos e aniquilados os que me acusam Sejam cobertos de infame e de vergonha Os que querem me arruinar Diante de tudo isso Da dor, do sofrimento Da falta de clareza Ou do cenário Tão pouco favorável Que se descortina Diante dos meus olhos Às vezes até um cenário de morte Como foi para Jesus Na sexta-feira da paixão Talvez um cenário de morte Não importa o que eu tenho Diante dos meus olhos Não é o que eu vejo Que me importa Me importa o que eu creio No meu coração Eu sei que Deus está comigo E por isso eu digo Eu não perco a esperança Apesar de tudo Eu não perco a esperança Não vou perder a esperança Não vou desanimar Não vou me entregar Ainda que eu tenha que fazer Como esta mãe De passar uma noite inteira em oração Intercedendo por uma filha Por um filho Por um matrimônio Pela fonte Do nosso sustento Talvez seja por isso Que você venha rezando Por esse meio Pelo qual o sustento Material chega A sua casa Nem que eu tenha que passar Uma noite em vigília Eu não vou desanimar Eu não vou desistir Eu não vou desesperar Eu não vou fugir Com Deus Eu enfrento O obstáculo Com meu Deus Eu salto Muralhas Com meu Deus Eu salto O fosso Eu pulo O abismo Porque Deus Está comigo Eu não vou desistir Nem da minha vida Nem das pessoas Que eu amo Nem daquilo Que eu acredito Porque eu tenho Deus É isso que esta palavra Está nos ensinando A dizer e a rezar Porque na hora Da confusão Pode ser que isso Não fique tão claro Para nós E não faltam vozes Para nos dizer o contrário Não faltam vozes Para dizer O que está aqui Olha Deus o abandonou Perseguei-o Agarrai-o Porque não há quem O liberte Não faltam vozes Que dizem isso Para a gente Nos momentos Mais Delicados Ele está sem Deus Deus o deixou Talvez por causa De seus pecados Talvez por causa Da sua pouca fé Deus o deixou Mas isso É apenas Aparência Gente Deus nunca Nos deixa Ele nos prometeu Eu jamais Te abandonarei Mesmo que a sua mãe Te abandone Diz o Senhor Eu jamais Te deixarei Eu jamais Te abandonarei Tu és meu E eu estou contigo Teu nome está gravado Na palma das minhas mãos Eu te tenho sempre Debaixo dos meus olhos Diz o Senhor Quem é que diz Para nós Deus o abandonou Pega Pega ele aí Agarra Arraste-o Porque não há quem O liberte Quem é que diz isso É o inimigo Que nos diz isso É a tentação Que sopra isso Aos nossos ouvidos Às vezes pela boca De alguém Às vezes só por meio Dos nossos pensamentos Às vezes usando Dos nossos sentimentos E qual deve ser A nossa resposta Por Deus Eu não perco a esperança Mesmo diante De tudo isso Eu não perco a esperança Em vez de desesperar Vou multiplicar O meu louvor Vou combater Esse mal Com o louvor Em vez de cair Em desespero Vou louvar A Deus Louvar Quer dizer Reconhecer Quem Deus é Na nossa vida Quando eu digo Senhor Eu reconheço Que Tu és O meu salvador Tu és O meu refúgio O meu amparo A minha fortaleza O Deus Em quem eu confio Isso é louvar A Deus Todos os títulos De Deus Que nós proclamamos São louvor A Deus Porque o louvor Reconhece Quem Deus é E no louvor Ao reconhecer Quem Deus é Nós também Reconhecemos Quem nós somos Que Deus é tudo E nós Nada somos O nosso nada Fica claro Diante da grandeza De Deus Eu não vou Esmorecer Pelo contrário Vou recobrar As minhas forças Por meio Do louvor A Deus E aí Continua Que o salmista Reconhecendo Senhor Me fizeste Provar Muitas Angústias E desventuras Meu caminho Não foi um caminho Retilíneo Confortável Asfaltado Ladeado De flores Não Meu caminho Foi um caminho Tortuoso Cheio de pedras E espinhos O Senhor Me fez Provar Muitas Angústias O Senhor O Senhor Não me privou De enfrentar As desventuras Não é Ventura É sorte Desventura É a falta De sorte Não é Coisas Desagradáveis Também acontecem Para pessoas Que confiam Em Deus Porque o caminho É o mesmo Para todos nós Minha gente Agora a maneira Como nós Percorremos o caminho É que depende De nós Uns Fazem o mesmo Caminho Cantando Enquanto outros Atravessam Chorando Não é assim? Alguns vão Pelo caminho Reclamando Do cansaço Outros Vão Apreciando A paisagem Cada um Dita a maneira Como quer Percorrer o caminho Mas por esse caminho Os animados Às vezes Escorregam Também Tropeçam Já fez alguma excursão Com gente animada? De vez em quando Alguém cai Se machuca E alguém diz assim Mas estava tão animado Né? Pois é Desventuras Acontecem Com pessoas Boas Também Não é isso A palavra Está nos dizendo Mas olha aqui O que diz O salmista Depois de reconhecer Que ele foi alcançado Por angústias Que o seu coração Também apertou Em meio a muitas Preocupações E depois de constatar A falta de sorte Em muitos episódios Da sua vida Ele diz O Senhor Tornará A me dar a vida Não vou ficar abatido Para sempre Não vou descer Ao sepulcro E lá ficar É a oração De Jesus E olha aqui Me fará subir De novo Dos abismos Da terra Do túmulo Vou descer A sepultura Mas o Senhor Me fará subir Da sepultura Aumentará A minha grandeza E outra vez Me consolará Depois de ter Descido Até o túmulo O que virá Após Isso Vai aumentar A minha grandeza E outra vez Me consolará Gente Eu acho Espetacular Quando Isaías Fala De Jesus Quando ele fala Do servo Sofredor Porque ele Mostra Que o sofrimento É real Mas não A derrota É uma derrota Aparente Porque A situação Ainda não havia Terminado E Isaías Pega aqui A palavra Na boca Dos próprios Inimigos Do Cristo Do servo Sofredor E ele Registra Quando diz No Isaías Capítulo 53 Diz assim E a gente Achava Que ele Era um Castigado Aqueles que Olhavam De fora Jesus A gente Achava Que ele Era um Castigado Achava A gente Achava Que ele Era um Castigado Que ele Era alguém Ferido Por Deus Massacrado Mas ele Estava sendo Traspassado Por causa De nossas Rebeldias Aí lá No versículo Doze A palavra De Deus Se manifesta Dizendo Por isso Vou partilhar Com ele Multidões Como conquista O que Parecia Uma derrota Na verdade Era uma Vitória A gente Achava Que ele Era um Castigado Mas Deus Diz Vou partilhar Com ele As multidões Como conquista Ele Ele É um Derrotado Ele É um Conquistador Ele Recolherá Os Fortes Pois Entregou A morte A própria Vida Foi Contado Entre os Criminosos Contaram Ele Como Criminoso Ele Porém Estava Carregando Os Pecados Da Multidão Intercedendo Pelos Criminosos Andava Em Meio Aos Criminosos Mas Ele Não Era Um Criminoso Tinha aparência Foi Condenado Como Tal Mas Ele Não Era Um Criminoso Muito Menos Um Derrotado Mas Assumiu As Nossas Misérias Inclusive Os Nossos Fracassos E Intercedia Por Nós Fracassados Derrotados Pecadores E Porque Cristo Foi Pelos Seus Irmãos Deus Foi Por Ele Porque Ele Era Em Favor Dos Seus Irmãos Deus Se Manifestou Em Favor Dele Pegou O Caminho Entendeu Como É Descobriu O Segreto Quando Nós Nos Damos Aos Outros Quando Nós Vivemos Em Favor Das Pessoas Deus Sempre Está Em Nosso Favor Gente Por Isso Nós Não Precisamos Temer Não Temos Que Temer Você Já Percebeu Na Sagrada Escritura Que Coisa Maravilhosa Que De Aparentes Derrotas Deus Tira Suas Maiores Vitórias Grave Isso No Seu Coração Anote Isso De Aparentes Derrotas Deus Tira As Suas Maiores Vitórias Jesus Parecia Um Derrotado Isaías Diz Diz Isso Lá A Gente Achava Que Ele Era Um Derrotado Um Ferido Por Deus Um Humilhado No Entanto Ele Estava Realizando A Maior De Suas Conquistas E Quando Nós Olhamos Para Isso E Percebemos Que Deus Tira Suas Maiores Vitórias Daquelas Derrotas Que Aparecem Aos Olhos De Todos Olham E Julgam É Um Derrotado Esse Está Perdido Esse Não Se Levanta Mais Isso É O Que Os Olhos Alheios Vêm Muitas Vezes Os Olhos Do Adversário Mas Segundo A Palavra De Deus A Sua Aparente Derrota Pode Ser A Semente De Uma Real Vitória Aquilo Que Hoje Você Olha E Pensa Meu Deus Isso É Derrota Na Minha Vida Pode Ser A Semente De Uma Real Vitória Na Sua Vida É Por isso Que Nós Não Devemos Nunca Desesperar Diante Das Coisas Que Nos Acontecem Porque Aquilo Que Num Começo Parecia Um Mal Pode Ser Um Grande Livramento De Deus Na Nossa Vida Um Grande Livramento Nós Não Sabemos Do Que Nos Livra O Senhor Por Um Inconveniente Que Nos Acontece Às Vezes Parecia Uma Desventura Azar Falta De Sorte E Era Deus Nos Livrando Por Um Pneu Que Fura Por Um Carro Que Que Quebra Por Um Resfriado Que Nos Mantém Em Casa Sabe Se Lá Do Que Nos Livra O Senhor Então Meus Queridos Nós Que Confiamos Em Deus Em Vez De Nos Deixar Abater Nós Não Perdemos A Esperança Nós Multiplicamos O Louvor Porque Daquilo Que Parecia Uma Derrota Deus Pode Tirar Um Grande Benefício Da Nossa Vida Agora Veja Não É Uma Vitória Popstar Que Nós Estamos Entrando Nós Estamos Celebrando A Ressurreição De Jesus E Muitas Vezes Eu Vejo Retratado Não Tem Nada De Mal Nisso Eu Só Mas Muitas Vezes A Gente Vê O Cristo Ressuscitado Retratado Como Um Vitorioso Romano Um Gladiador Romano Que Venceu Aquela Luta Aparece Com Uma Vitória Segundo Aos Olhos Deste Mundo Um Cristo Popstar Não Desce Você Olha Às Vezes Aquela Propaganda Está Tão Bonitinha Diz Diz Muito Aos Olhos Mas Não Diz Nada Ao Coração A Vitória Que Deus Nos Dá Não É Uma Vitória Popstar É Uma Vitória Como a da Virgem Maria É Humilde No Começo Nem Parece Vitória É Uma Vitória Que Surge Discreta É Uma Vitória Que Brota Da Fraqueza É Como Grão De Mostarda Tão Pequenininho Na Terra Que Você Às Vezes Não Consegue Recuperar Se Ele Cair Você Olha O que Que É Lixo Grão Areia Por Aqui No Meio De Tão Pequenininho Que Ele É Se Cair Uma Semente De Abacate Você Recupera Fácil Uma Semente De Manga Você Não Vai Ter Problema Em Achar Mas Jesus Compara O Reino Dos Céus E A Vitória De Deus Na Nossa Vida A Um Grão De Mostarda As Vezes Cai Ali No Meio Do Que Está Acontecendo No Meio Da Terra Revolta Caiu Esquece Já Era Você Não Vai Recuperar De Tão Pouco Aparente Que É Mas Daqui A Pouco Brota E A Semente De Mostarda Brota Vigorosa A Semente De Deus Brota Imperecível As Vitórias De Deus Na Nossa Vida Gente Não São Vitórias Passageiras São Vitórias Que Permanecem Então Muitas Vezes Muitas Vezes Na Sua Vida Você Vai Enfrentar Situações Em que O Inimigo Parece Triunfar Triunfar Temporariamente E Deus Assim O Permite Deus Permite Que A Gente Olhe A Nossa Volta E Veja Enquanto Aqueles Os Outros Contemplam A Nossa Aparente Derrota As Vezes A Gente A A Companha A Gente Contempla Diante Dos Olhos A Gente Constata Uma Aparente Vitória Do Inimigo Mas Depois Deus Confunde Toda Obra Do Inimigo Desfaz Aquela Vitória Aparente E Como Diz Aqui A Palavra Sejam Confundidos E Aniquilados Os Que Me Acusam Sejam Cobertos De Infâmia E De Vergonha Os Que Querem Me Arruinar No Começo Parecia Que O Mal Estava Vencendo Mas De Repente Quando Brota A Vitória De Deus A Maldade Entra Em Confusão O Que O Inimigo Parecia Ter Conquistado Como Vitória Se Desfaz Diante Dos Nossos Olhos O Mal Não Vai Vencer Meus Irmãos Guarde Isso No Seu Coração O Mal Não Vai Vencer Porque Deus É Bom E Deus É Deus E O Grande Bem O Sumo Bem É Deus O Mal Não Tem A Menor Chance Contra Deus O Mal Vive De Vitórias Aparentes Assim Como Foi Na Vida De Jesus Muitas Vezes Na Triunfando Parece Que O Desespero Está Triunfando Parece Que As Suas Preocupações Envenenadas Estão Triunfando Parece Que Aquelas Pessoas Que Odeiam Você Tiram Sarro De Você E Maquinam O Mal Contra Você Parece Que Elas Estão Vencendo Estão Te Derrotando Mas São Vitórias Aparentes Porque O mal Sempre Fracassa Por Isso Se Você Não Quer Fracassar Não Esteja Com O Que É Mal E Não Seja Uma Pessoa Má Porque O mal Tem Destino Próprio Destino Do Bem É O Céu Destino Do Mal É O Fracasso Se Você Ingressar Pelos Caminhos Da Maldade Você Vai Fracassar Porque Esta Oração Se Abate Sobre O Ímpio Sejam Confundidos Cobertos De Infame De Vergonha Que Querem Me Arruinar Então É Interessante Quando Parece Que A Gente Chegando Ao Fundo Do Poço Deus Nos Pega Pela Mão E Nos Levanta Bem Alto Deus Nos Leva A Experimentar Uma Vitória Muito Maior Do Que Se Não Tivesse Permitido Ao Inimigo Aquele Triunfo Aparente Olha A Vitória De Nosso Senhor Jesus Cristo Foi Muito Maior Por Ele Ter Passado Pela Morte Cruzado Os Portões Da Morte E De Lá Ter Voltado Vencedor Da Morte A Morte Não Pôde Segurá-lo E Nós vivemos Tantas Situações Assim Na Bíblia Esses Dias Nós Citávamos Aqui Acho Que A Valdeira Mesmo Que Citava A História Daqueles Três Jovens Na Fornalha Eles Não Queriam Adorar O Imperador Como Deus Porque Foi Isso Que Foi Imposto A Eles Ou Vocês Adoram O Imperador Como Deus E Proclamam Que O Imperador É Deus Ou Vocês Serão Condenados A Morte A Resposta Deles Foi Certa Não Tiveram Que Combinar Os Três O que Iam Responder De Imediato Eles Disseram É Melhor Morrer Sendo Fieis A Deus Do Que Ter Um Pouco Mais De Vida E Trair A Deus E Tudo Parecia Fazer Crer Que Eles Iam Sofrer Uma Terrível Derrota Para Aqueles Que Assistiam O Espetáculo Não Tinha Escapatória Porque Um Poder Muito Mais Forte Do Que Eles Um Poder Mundano Um Poder Humano Mas Um Poder Muito Grande Era Simplesmente O Imperador Que Se Contrapunha Eles A Três Jovens O Imperador Se Contrapunha Com Toda A Força Do Seu Governo Com Seus Exércitos Com Seus Algozes Seus Carrascos A Sentença Já Tinha Sido Pronunciada O Imperador Não Ia Voltar Atrás E Todos Sabiam Diz Tudo Fazia Crer Que Seria Uma Terrível Derrota E Sem Dúvida Sem Dúvida Alguma Nós Já Estivemos Em Situações Onde Nós Parecíamos Derrotados Verdade Ou Não É Verdade Quantas Vezes Eu Passei Por Situações Que Parecia Não Ter Solução Para Min Salvação Para Min Sabe Sabe Fundo Do Poço Já Passei Por Momentos Assim E Aqueles Que Não Me Amavam Se Alegraram Com Isso Porque Quem Não Gosta Da Gente Se Alegra Com Nosso Sofrimento E Aponta O Dedo E Acha Engraçado E Diz Coitado Esse Daí Não Levanta Mais Esse Daí Não Escapa Mais Talvez Isso Tenha Acontecido Com Você E Creio Eu Aconteceu Porque Todos Nós Passamos Por Uma Situação Parecida Pelo Menos Uma Vez Na Vida Aqueles Três Na Fornalha Pareciam Completamente Derrotados Eles Foram Jogados Ao Fogo Na Frente Dos Seus Inimigos Não Ficou Só Em Ameaça Foram Jogados No Fogo Talvez Você Diga Estou No Meio Do Fogo A Minha Vida Está Em Chamas A Minha Casa Está Pegando Fogo Tudo Pelo Qual Eu Trabalhei A Minha Vida Inteira Está Em Chamas Está Caindo Está Sendo Destruído Agora Imagine A Surpresa Quando Aqueles Que Jogaram Os Três No Fogo Os Viram Passear No Meio Das Chamas E Depois Perceberam Quando Os Tiraram De Lá Porque Os Tiraram De Lá Que Nem Sequer Um Fio De Cabelo Estava Chamuscado E Isso Se Deu Você Sabe Por Que Porque Não Há Outro Deus Que Possa Nos Livrar Como Senhor Não Há Dizem Os Inimigos Agora Nós Podemos Pegá-lo Por Que Deus O Abandonou Perseguiu O Garraio Porque Não Há Quem O Liberte Até O Inimigo Sabe Que Não Há Ninguém Que Possa Nos Livrar Como Senhor As Investidas Do Demônio São Baseadas Na Expectativa De Que Nós Paremos De Contar Com Deus E Recusemos A A A A De Deus Triste Mas É Verdade Mas Não Há Outro Deus Que Possa Nos Livrar Como Senhor Essa Derrota Aparente Se Transformou Na Vida Desses Homens Numa Vitória Extraordinária Você Tem Coragem De Entregar A Sua Aparente Derrota Nas Mãos De Deus Você Está Disposto A Pagar Qualquer Que Seja O Preço Para Se Manter Fiel A Deus Porque Não Há Deus Que Possa Nos Livrar Como Senhor Não Há Ninguém Que Possa Nos Libertar Como Nosso Deus E É Preciso Uma Grande Coragem Para Nós Confiarmos Em Deus Na Hora Das Chamas Na Hora Da Vida Sacudida É Preciso Uma Grande Coragem Para Confiar Em Deus Na Hora Em Que A Enfermidade Se Lança Contra Alguém Que É Precioso Para Nós Parece Até Que A Morte Diz Isso Vamos Pôr A Mão Nele Porque Deus O Abandonou Não Há Quem O Liberte Tem Horas Que A Gente Olha E Pensa Não Tem Mais Como Escapar É Precisa Uma Grande Coragem Para Confiar Em Deus Nesta Hora Inclusive Para Confiar Em Deus Depois Da Partida Da Pessoa Continuar Confiando Mesmo Quando A oração Não Foi Atendida Exatamente Do Jeito Que A Gente Fez Porque A Gente Quer Condicionar A Nossa Fé Em Deus Se Ele Fizer A Nossa Vontade Ou Não E A Gente Tem Coragem De dizer Rezei Tanto Pedir Tanto A Deus Para Não Levar Essa Pessoa E Deus Não Ouviu Será Que Deus Existe Não É E se Tudo Acontecesse Conforme As Nossas Determinações Uma Outra Dúvida Ia Surgir Para Nós Será Que Deus Existe Ou Será Que Somos Nós Com A Força Da Nossa Mente Da Nossa Determinação É Que Fazemos As Coisas Acontecer Para mim Uma Das Provas Que Deus Existe É Que A Nossa Oração Não É Atendida Tal E Qual Nós Fazemos Sempre Não Deus Tem Vontade Própria E A Vontade De Deus É O Nosso Bem Então Por Isso Quer Ele Atenda Do jeito Que A Gente Pede Ou De Uma Forma Diferente Continuamos Confiando Em Deus Versículo 14 Eu Porém Não Perco A Esperança Multiplicarei O Teu Louvor Sabe O Que Nos Ajuda O Que Nos Ajuda É Que Às Vezes Não Há Outro Recurso Para Nós A Não Ser Confiar Em Deus Tem Hora Que Não Tem Outro Recurso Nós Não Temos O Que Perder Mais Tudo Já Foi Embora Houve Um Momento Na Vida De Jesus Que Tudo Foi Tirado Dele Até A Roupa Até Aquela Aparente Dignidade Humana Porque Eu Digo Aparente Porque A Nossa Verdadeira Dignidade Ninguém Pode Tirar De Nós Mas Até Aquela Aparente Dignidade Humana Tinha Sido Retirada Do Senhor Jesus Nessa Hora Meus Amigos Não Tem Mais Nada A Perder Você Não Tem Nada A Perder Confie Em Deus Confie No Senhor Porque Uma Alma Esmagada E Um Espírito Humilhado Diz A Palavra De Deus A Misericórdia De Deus É Incapaz De Recusar Deus Nunca De De Olhar Para Uma Alma Esmagada Para Um Espírito Contrito Humilhado Porque Numa Alma Assim Deus Vê O Seu Filho Sofredor Deus Vê Jesus Nosso Senhor Então Eu te faço Um Convite Nesta Manhã De Graça De Glória De Compaixão De Misericórdia Porque A bondade De Deus Se Manifestou De Forma Gloriosa Na Ressurreição De Jesus Cristo Nosso Senhor Eu te faço Um Convite Dê Uma Chance Para Deus Em Sua Vida Dê Uma Chance Para O Senhor Em Quem Você Tem Apostado Em Quem Você Tem Apostado Dessa Vez Aposte Em Deus Nós Passamos A Vida Apostando Nas Coisas Vou Apostar Nessa Resposta Vou Apostar Nesse Caminho Vou Apostar Nesse Curso Vou Apostar Nessa Pessoa A Gente Pode Até Não Usar Esse Termo Mas A Gente Passa A Vida Apostando Nas Coisas Nas Situações Nas Pessoas Aposte Em Deus Que é Você Apostar Em Deus É Você Postar Nele A Sua Confiança Poste Em Deus A Sua Confiança Que Que é Você Apostar Em Deus É Você Segui-lo De Todo Coração Avançando Com Respeito Avançando No Temor Buscando A Sua Face Porque Quanto Mais Íntimo Eu Sou De Deus Mais Respeito Mais Reverência Mais Amor Eu Devo Ter Por Ele E Com Isso A Palavra De Deus Nos Dá Uma Garantia Jamais Haverá Decepção Para Aqueles Que Confiam No Senhor Jamais Você Confia Em Deus Jamais Haverá Decepção Para Aqueles Que Confiam Em Ti Senhor Coloque As Mãos Sobre O Seu Peito Se Você Pode Feche Seus Olhos Um Pouquinho E Peça Senhor Oh Senhor Não Nos Deixe Decepcionados Mas Nos Trate Senhor Nosso Deus Conforme A Tua Bondade A Tua Misericórdia Infinita O Senhor Pai Amado Que Pela Força Do Espírito Santo Pelo Braço Poderoso Do Espírito Santo Levantou Jesus Do Seio Da Morte Levanta Nos Nesta Manhã Dá Nos A Graça De Revivemos Para Ti De Nos Levantar Senhor Do Sepulcro Dos Nossos Pecados Das Falsas Aparências De Tudo Aquilo Que Nos Aprisiona Até Mesmo Do Nosso Orgulho Quantos De Nós Prisioneiros Senhor Do Nosso Orgulho Coração Endurecido Incapaz De Retroceder No Eu Porque Orgulhoso Liberta Nos Senhor Nesta Manhã Liberta Nos Senhor Repetindo Os Teus Milagres Como Diz A Tua Palavra Tornarás A Dar-me Vida Me Farás Subir De Novo Do Abismo Da Terra Aumentarás Minha Grandeza E Outra Vez Me Consolarás Senhor Repete Os Teus Milagres De Outrora Glorifica O Teu Nome Senhor Nós Te Pedimos Ressurreição Na Nossa Vida Porque Se A Ressurreição Do Corpo Está Guardada Para O Último Dia Existe Uma Ressurreição Que Pode E Quer Nos Dar Agora A Ressurreição Do Seu Coração A Ressurreição Da Sua Alma E Todo Aquele Que Crer Vai Experimentar Agora Essa Ressurreição Então Mais Uma Vez Pede Ao Senhor Ó Deus Não Fiques Longe De Mim Meu Deus Vem Logo Ajudar Meu Deus Vem Logo Ajudar Mas Ainda Rezando Uma Palavra Eu Quero Que Você Também Repita Eu Porém Eu Porém Não Perco A Esperança Não Perco A Esperança Multiplicarei Teu Louvor Multiplicarei Teu Louvor E Que Assim Seja Que Esta Palavra Proclamada Com A Nossa Voz Com Os Nossos Lábios Que Ela Se Cumpra Eu Porém Não Perco A Esperança Diante Das Angústias E Das Desventuras Eu Porém Não Perco A Esperança Multiplicarei Teu Louvor E Que Assim Seja Que A Palavra De Deus Que É O Próprio Jesus Que Ela Se Encargue Em Nós Esta Palavra Que Proferimos Que Ela Se Torne Vida Na Nossa Vida E Que Nossa Alma Pela Força Do Espírito Santo Já Se Encha Da Mais Profunda Esperança Cantemos A Nossa Esperança Está Neste Deus Que Tudo Pode Deus É Maior Que Tudo Que Me Acontece Deus Deus Grande Supremo Rei Deus É Maior Que Tudo Que Me Acontece Deus É Grande Supremo Rei Pois Pois Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Tudo Posso Em Jesus Cristo Pois Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Tudo Posso Em Jesus Cristo Senhor Senhor Nós Estamos Suplicando Agora Tua Graça Estamos Pedindo Que Esta Palavra Nossa Proferida Se Cumpra Na Nossa Vida Que O Senhor Retire Do Nosso Coração Todo Desânimo Toda Amargura Que O Senhor Retire Todos Os Sentimentos Contrários A A Alegria Da Ressurreição E Que Nós Possamos Proclamar Como Esta Canção Como Esta Palavra Não Percamos A Esperança Meus Irmãos Jesus Está Vivo E Ele É Maior Que Tudo Que Nos Acontece Sentimento Que Me Vem É De Uma Grande Libertação E Eu Senti Até Mesmo No Meu Físico Aqui Agora Como Se Nos Meus Pés Rompessem Si Correntes Em Mim Mesmo Eu Quero Dizer Isso A Você Mas Eu Sinto Que Este Efeito O Senhor Ele Faz Ele Multiplica Na Vida De Muitas Pessoas Que Sentem Corrente Se Rompendo Toda A Escravizão Do Desânimo Toda Escravidão Do Desânimo Do Desamor Da Falta De Esperança Da Angústia Que É Mais Fácil Acreditar De Que Vai Dar Errado A Gente Se Acostuma A Esperar O Mal O Negativo Mas É O Próprio Deus Que Nesse Momento E Como A Palavra Diz Multiplicarei Teu Louvor Quero Convidar Os Meus Irmãos Aqui Na Bancada Quero Convidar Você Vamos Encerrar Esse Momento De Oração Louvando A Deus Esse Deus Que É Grande Nós Te Exaltamos Senhor Deus Soberano Deus Forte Deus Incomparável Nós Te Louvamos Porque És O Nosso Libertador Porque És O Nosso Salvador Queremos Multiplicar Este Louvor Tu És A Nossa A A A Esperança Tu És A Nossa Vitória Em Ti Nós Podemos Confiar Tu És O Nosso Auxílio Seguro Nosso Refúgio O Remédio Para As Nossas Enfermidades Tu És O Nosso Guarda Nossa Segurança Nós Te Louvamos Porque Tu Nos Amas Porque Somos Teus Filhos Pai De Misericórdia Louvado Seja O Teu Nome Bendito Sejais Deus Forte Deus Grande Deus Imortal Louvado Sejais Muito Obrigada Senhor Bendito Sejais Louvado Sejais Vamos encerrar cantando mais uma vez esse refrão, Emanuel Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Rei Amém Bendito seja Deus Reze com esse salmo ao longo do dia E vá permitindo que a palavra de Deus convença você Às vezes a gente é convencido por notícias, né? Coisa que a gente vê no Instagram Tanto fake news E a gente se convence Que a palavra de Deus nos convence A gente não vai desanimar e nem perder a esperança Vamos multiplicar o louvor Minha gente Deus está conosco E assim seja Tenho certeza que foram muitas as participações Foram mesmo E o Rodrigo Carpaneli traz algumas delas pra nós É isso mesmo, Val Eu quero ler aqui pra vocês, gente O e-mail da Ana Kátia Ela nos mandou assim Sou de Piracicaba Minha mãe Minha mãe me apresentou a Canção Nova Quando eu era criança Pela rádio Já tive muitas provações na minha vida E venci com a ajuda da Canção Nova Em 2008 Estava grávida E com 27 semanas de gestação Tive uma pré-eclâmpsia Perdi meu bebê A cesárea teve que ser refeita Por causa de uma hemorragia Foi muito doloroso vir pra casa sem meu filho Mas amparada por vocês Continuei firme E pedindo também um filho a Deus Em 2010 O médico disse que seria mais fácil ganhar na loteria Do que eu engravidar E por um milagre Depois de 15 dias Descobri que estava grávida Só que com 26 semanas Meu filho Jean Nasceu prematuro Com 710 gramas Foram 4 meses de muito sofrimento Mas ele saiu daquele hospital vivo e perfeito Depois de 8 anos Por outro milagre consegui engravidar Só que de novo Com 26 semanas Meu bebê foi tirado de mim E faleceu Pensei que ia perder minha fé Foi um luto terrível Não conseguia ver ninguém grávida Com um bebê nos braços Que eu voltava chorando para casa Nesse momento me apeguei a fé Me apeguei a oração da medalha das duas cruzes Ao sorrindo pra vida A missa do clube da evangelização E sempre pedindo a Jesus Que tirasse essa dor do meu peito E me mostrasse Se eu seria mãe novamente Pois para todos Isso era uma loucura O médico me disse Que se eu insistisse Poderia morrer Então fui Em todos os médicos possíveis Fiz muitos exames E descobri que meu problema Não é simplesmente a pressão alta Mas sim Trombofilia Um dia Na missa do clube da evangelização O padre Edmilson falou Que uma mulher ia ficar grávida E meu esposo Que estava ao meu lado Me disse Olha lá É você E realmente era eu Descobri a gravidez Em março de 2020 Foi muito difícil Por causa da pandemia Dos riscos Mas segui confiante Rezava com a medalha das duas cruzes Na barriga E todas as missas Que eu participava Eu falava pra Deus Nesse meu desejo De permanecer firme Essa gestação E Deus falava comigo Através da programação Da canção nova Quando eu descobri Que era outro menino Consagrei ao padre Léo Vocês foram Meu sustento E companhia Aplicava uma injeção Na barriga Todos os dias Com Mas com 32 semanas O Léo começou A entrar em sofrimento No meu ventre E foi necessário Fazer o parto Com 1,440 gramas Ele nasceu Ficou 14 dias Na UTI Com a medalha Das duas cruzes Ao lado Da sua incubadora Depois de um mês De internação Viemos para casa Com o meu filho Nos braços Vivo E perfeito E realizou Todos os meus sonhos Pois queria muito Sentir o meu filho Vivo E eu tinha muito Medo de perdê-lo E a hora Que começava Sorrindo pra vida Ele sempre mexia No meu ventre Também A graça De ouvir E ver meu filho Na hora do parto Ver o meu filho O seu irmãozinho O Léo Ele já carregava O bórezinho Olha só É o Jean Segurando o bórez Do irmãozinho Que ia nascer Segura um pouquinho aqui Piu Que eu quero mostrar As outras fotos Porque olha só Aí eles mostram Aqui lá na UTI Olha lá o Jean Olha o Léo O Léo lá na incubadora A mãe Segura a mão um pouquinho Aí Léo Eu quero mostrar Piu Olha só Aqui o Léo Que eu quero mostrar Pra vocês Olha o Léo Já com o bórez Já com o bórez Na medalha das duas cruzes E aqui o irmãozinho Que o acompanhou Em oração Junto com ele aqui O Jean e o Léo No colo Olha só Uma família que orou juntos Né E já que lindo Ver o Jean Tão novo Sustentando a mãe Na oração Sustentando o irmãozinho Ali na intercessão Esse é o grande patrimônio Rodrigo Que nós deixamos Pros nossos filhos Porque tem gente Que pensa que patrimônio É dinheiro São bens materiais Isso é tudo coisa Que acaba Verdade O verdadeiro patrimônio Os outros também podem ver Né Mas o verdadeiro patrimônio É a nossa fé Se você não deixa Pros seus filhos Uma fé Com a qual eles podem enfrentar As dificuldades dessa vida Que não são poucas Você não deixou nada Né Então Que belo patrimônio Quero agradecer a Deus Que em meio a esse caminho De tantos desafios Dificuldades E sofrimentos Um belíssimo patrimônio Foi sendo formado E deixado aí Pro Jean E também Para o Léo Que homem de Deus Já vai se tornando aí Os dois Sim Né O Jean e o Léo Por tudo Que foram capazes De enfrentar Na fé Muito obrigado Rodrigo Por esse testemunho Que você trouxe Que você trouxe aqui Para nós Que bom Lindo mesmo Eles com o vestuário Da canção nova Marcio disse muito bem O bonito A gente percebeu Essa gestação Confirmada Na Santa Eucaristia Proclamada Ali na Santa Eucaristia Com todo o tratamento médico Mas ela foi gestando Esse bebê Na oração E a família toda Participando Então muito obrigada Meus irmãos Porque a família Canção nova Os nossos sócios Os nossos evangelizadores Porta a porta Vão se tornando Homens e mulheres De oração E as crianças Vão acompanhando Esse movimento Desde a mais tenra idade Então muito obrigada A você Que sustenta Esta obra Também na oração Já trago aqui gente O nosso primeiro percentual A respeito do mês de abril Nós alcançamos 3% No projeto da Emi Almas E aí é que digo Viu Emanuel Carpa Márcio Esse valor é referente Ao primeiro de abril Primeiro dia desse mês Dia 2 foi feriado Sexta-feira da paixão Sábado e domingo Mesmo que você tenha feito A sua contribuição Ainda não foi contabilizado Então esse aqui é o primeiro dia Da campanha Digamos assim A nossa primeira arrecadação Agradecemos a você A fidelidade E aqui eu quero agradecer Na quinta-feira Eu não tive a oportunidade Mas Márcio Com alguns eu comentei Porque no último dia No dia 31 de março Nós tivemos Mais de meio milhão De reais arrecadados Através do boleto bancário Então quero agradecer Porque eu sei que o boleto Ele exige de nós Um amor que nos pede Para sair de casa A gente tem que se organizar Se não serei eu A responsável Para ir ali Na casa lotérica Na agência bancária Eu tenho que pedir ajuda Um apoio para alguém Nem todos conseguem Fazer a doação Mesmo pelo boleto Através do smartphone Pela internet Então eu quero agradecer A todos os sócios Pelo boleto bancário Muito obrigada E já no dia 1 A gente teve também Um grande número De pessoas De membros da família Canção Nova Que também com o boleto Em mãos Saíram de casa Ou se organizaram Para que alguém O fizesse E chegasse até nós Esses 3% Porque a maior parte Desses 3% Nos veio através do boleto Esse aqui já é o de abril Minha gente A gente já está abrindo Sim Uma nova campanha Estou mostrando aqui Para você Que a Canção Nova Precisa sim Da tua ajuda E vamos lá Quem tem boleto Não precisa esperar O final do mês Você já pode A partir de agora Se organizar Para colaborar conosco E aí eu tenho uma novidade Vou contar para vocês Vou ler aqui direitinho Ano passado Nós vivemos várias experiências Inclusive eu tive a oportunidade De instruir algumas pessoas A respeito disso O Márcio deve se recordar Que é a doação Através do imposto de renda A gente já começou Todo esse movimento Você sabia que você pode doar 3% do imposto Devido aos nossos projetos sociais O valor é descontado Automaticamente no sistema Da Receita Federal Durante a declaração Então no ato da declaração Você pode dispensar Você pode indicar 3% do valor Do seu imposto de renda Para a Fundação João Paulo II Porque trabalha também Com as obras sociais Você nos ajuda No Posto Médico Padre Pio E todas as obras sociais Que a Fundação João Paulo II Exerce Então se você quiser Mais informações De como fazer isso Você pode acessar O nosso site Lá é o Clube.cancionnova.com Clube.cancionnova.com E lá você tem mais informações E a gente conta com a sua ajuda Ano passado Foi um reforço Assim Muito valioso Para nos ajudar Em relação ao projeto Da Emi Almas Então você Que vai fazer A sua declaração De imposto de renda Fica aí essa dica Você pode ajudar A Canção Nova Também dessa forma E as outras costumeiras Tem aplicativo Tem Pix O mês só está começando Ao longo da semana A gente vai falando Para você Ao longo do mês Das formas de contribuição Combinado? Mas a gente só quer dizer Que muito mais que nós Deus conta com você Porque a gente tem o Léo Você viu que você ajudou Em todo esse processo Da família Mas é um testemunho Entre milhões Que chegam até nós Rodrigo Amanhã tem mais Amanhã tem mais Se Deus quiser Te espera aqui Estamos juntos Estão bonitos O Rodrigo e o Março Pega só os dois ali Antes da gente encerrar Olha lá gente Quem está pela TV E pelo rádio Eu conto Os dois estão com a camiseta Jesus Na cor preta Vocês combinaram? Fala Não, não combinamos Mas combinamos Mas combinaram A gente não combinou antes Combinamos Ao chegar aqui Estávamos combinadinhos Verdade Também quero me unir A Val Em agradecimento Muito obrigado A você Que ajuda a manter essa obra A Canção Nova Uma obra de Deus Se mantém Com a doação De pessoas generosas Como você Que entende Que não tem como Evangelização Acontecer Através dos meios De comunicação Se não houver Quem estenda a mão E ajude Como você está fazendo E quero sobretudo Agradecer Por termos fechado O mês de Março Alcançando O 100% E você foi responsável Por isso Com a sua ajuda Isso quer dizer Que nesse mês Vamos poder evangelizar Sem risco De ter que fechar A retransmissora Ou em algum lugar Não ter sinal Da Canção Nova Por causa de conta De luz Que não foi paga E coisas do tipo Não é? O satélite Que está pago Que está sendo pago Porque esse satélite A gente está sempre atrasado É uma despesa muito alta Gente Mais de um milhão De reais Não é? Só o satélite Só um satélite Então A gente está sempre Correndo atrás Disso daí Você ajudou Então muito obrigado Porque você É um evangelizador Conosco E vamos aí Para o mês de abril Com toda a coragem Sabendo que Deus Proverá também No mês de abril O necessário Isso mesmo Obrigada Emanuel Até a próxima Se Deus quiser Valeu gente Deus abençoe a todos Feliz Páscoa É isso mesmo A gente encerra aqui Pela Rede Canção Nova de Rádio Nosso Sorrindo pra Vida Daqui a pouquinho Estou chegando Com o programa Na Sintonia do Espírito Pra celebrar os 50 anos De Pentecostes Do Monsenhor Jonas Abib Você do rádio Me aguarde Que eu estou chegando Mas agora é hora De notícias Na TV Canção Nova É o Canção Nova Notícias Edição da Manhã Com nosso irmão De comunidade Jornalista Rodrigo Luiz Feliz Páscoa Pra você E pra toda a sua família Rodrigo Bom dia